Por favor, ó, cientistas, regra, ó Régua neutra, certo? Quando eu esfrego a régua, ó Aqui, ó Eu tô alterando a carga da minha régua Ó Ó Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Por que que tá acontecendo isso, ó Ó, vou fazer do outro lado, ó Ó Por que que isso acontece? Ó, olha, vocês viram? Vocês viram aí atrás? Vocês viram? Ó, ó, ó Gente, olha o quanto tá puxando, ó Pergunta, por que que puxa? Uma coisa só vai puxar se tiver igual ou oposta? Oposta Hã? Essa aqui é a lê dos copos Agora, ó, vai ser não Faz Pode ser? Cientista, esfrega aí, vamos ver se vocês conseguem Tenta, mestre, vamos lá, vai, tenta Fecha o vídeo Muito bem? Tenta, fim